Não existiu o melhor jeito de estrear, de dar o primeiro passo no evento Vinhos de Portugal, no meu país, na minha pátria, Brasil. E hoje nós não somos mais cidadão brasileiro, cidadão português, nós somos cidadãos digitais, cidadãos cibernéticos, cidadãos do mundo. E especialmente falar com uma língua brasileira ou português, que é sempre diferente do que falar línguas estrangeiras. E, portanto, para mim é sempre um prazer, é sempre um prazer apresentar vinhos, é sempre bom falar de Portugal, é sempre bom falar do Alentejo, e principalmente com um amigo de longa data, o Jorge Luque, que eu conheço já há várias décadas. E não há nenhuma razão para os vinhos portugueses, que são tão bons e tão diferentes, não serem o vinho, cada vez mais o vinho do povo brasileiro. É verdade que a proximidade e a proximidade física são importantes, mas, dadas as circunstâncias, é o possível e a história que já vivemos juntos, os momentos que partilhámos em momentos do passado, permitem-nos hoje ter uma proximidade que, apesar de não ser física, nos sentimos próximos dos brasileiros, próximos dos consumidores que estão connosco do outro lado do mundo. E, neste caso, do outro lado do ecrã.